Meu Amor Da aventura humana na terra Meu planeta Deus Fugiremos nós dois na terra de Noé Mas olha bem, meu amor O final da odisseia terrestre Eu sou a dama e você será Vamos lá, garoto Minha pequena Eva O nosso amor na última astronave Além do infinito eu vou voar Sozinho com você E voando bem alto Me abraça pelo espaço de um instante Me cobre com teu corpo e irá A força pra viver Pelo espaço de um instante Afinal não há nada mais Que um céu azul pra gente voar Sobre o fim das portas das ferro Toda dor Reduzindo a luz Minha vida é feia de controles, botões antiatômicos Mas olha bem, meu amor E voando bem, meu amor Me abraça pelo espaço de um instante Me cobre com teu corpo e irá Me cobre com teu corpo e irá Além do infinito Além do infinito Além do infinito eu vou voar Além do infinito eu vou voar Sozinho com você E voando bem, meu amor E voando bem alto Me abraça pelo espaço de um instante Me cobre com teu corpo e irá Me cobre com teu corpo e irá E voando bem, eu amo E voando bem, eu vou vezes E voando bem Me cobre com teu corpo e irá